E aí galera, boa noite. Esse vídeo aí é trazendo pra vocês, só pra informar do retorno de Peaky Blind, tá? Já tem a sexta temporada não completa, infelizmente, na Netflix. Não tem nenhum capítulo na Netflix, pra ser sincero. Só tem via torrent. Eu não vou dar spoiler, mas já vou falando que é bem triste o primeiro capítulo porque teve personagens que morreram, que vão deixar muita saudade, tá? Então assim, sem mais spoiler, eu vou colocar um trecho do trailer que saiu. Não posso colocar a série, porque o YouTube vai bloquear. E vou deixar também o link pra vocês baixarem direto do Google Drive, sem precisarem do torrent. E o link também pra vocês baixarem do torrent. Só tem um problema, tá ainda, esse primeiro capítulo, ele tá legendado, mas a legenda não está disponível. Então pra quem manja um pouco do inglês aí, ou pra quem quer assistir, vai saber mais ou menos do que tá acontecendo na série, tá? Valeu aí, obrigado novamente, até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal, hein?